A roda esvaziou, eu tô rimando, esperaram pra ter pouca gente assistindo eu te matando Entende essa parada enquanto mano eu vou rimar, eu sei que na sua rima você vai engasgar Como sempre mano aqui no Danó, você é tipo aquele filme MC, de um título só É tipo exército de homem só rapaz, só que hoje o samurai vai chegar bravo mano e vai te assassinar Você parece até Espanha na Copa do Mundo, tá ligado eu vou chegando nos papos que te incomoda É tipo a Espanha, você aqui na roda, ganhou um título e já acha que é uma foda Só entendi a parada aqui sem brincadeira, ganhou que eu tava só falando moleque aqui cê sem besteira Cê tá ligado mano sem receio, ganhou que eu tava fora eu voltei do que acaba o teu recreio Entende essa parada que acabou sua diversão, quando viu que a final era ele tu ficou com o cu na mão Direto de resposta MC Dan, 45 segundos Dá uma baixadinha, dá uma baixadinha Tá suave do, quer ser mais difícil? Não tá mais escopido Aí, falou que acaba o meu recreio e eu sigo nesse talento Para de se iludir mano, você aqui é só passatempo Entende agora como é que eu faço? E nessa levada, agora que eu chego e desembarasso Aí, meu mano olha só, deixa eu te explicar uma parada que eu chego aqui sem dó Falou até aqui do meu título, sabia que tu ia falar menor Tu é mó ridículo, sabe por que? Tu é mó sequela Prefiro ter dois tanques na minha undade do que 30 com panela Aí, cê tá ligado, pega sua visão E eu vou fazendo agora rima na improvisação Aí, cê tá ligado, eu não me rebaixo Falou merda porque tá putinho, tá saindo por baixo Aí, meu mano, aqui na disciplina Não esquece essa parada, mano O dia tá embaixo, oito tá em cima Esse bagulho, mano, o mundo dá volta E na moral, o mundo dá volta e chacota Vira a chacota, que já é chacota, que é a chacota E vira a chacota de novo Segundo round Mais 45, eu me simbrando O que vocês querem ver? Jogu! O que vocês querem ver? Jogu! Falou de pouca gente vendo, eu rimo na sagacidade Não importa a visibilidade, o que importa aqui é a qualidade Aí, entende, meu mano, tu é sequela Eu acho que tu tá com síndrome de pedrela Aí, cê tá ligado, pega sua visão Se é que cê me entende, irmão, eu faço na continuação Aí, cê tá ligado, sem caô Foda-se por views e quem tá vendo eu faço essa porra é por amor Aí, cê tá ligado, meu mano, tu é capaz Por isso eu vou fazendo agora, assim que eu faço É nessa levada, eu desculacha passo a passo E marco cada medo do seu corpo com compasso Na rima faz cortejar Escute que eu vou te falar com rima Cê tá ligado, samurai, vou te matar Meu mano, olha só, que tranquilão Nesse bagulho agora eu nem preciso partir de parar Agressão, não preciso de espada Eu nem preciso de uma rima Cê tá ligado, eu vou fazer um beat na disciplina Meu mano, olha só, aqui só na levada Eu só preciso de um beat e um microfone pra fazer minha improvisada Segundo round, direito de resposta, missi Samurai, que é o finalista É passatempo não, é passatempo não Essa muralha é passatempo, nariz de queijo minas Eu não sou passatempo e você não chega a traquinas Aí o valor é sério eu vou falar Cê sabe que na rima, mano, pra você não dá Eu nunca ia com panela não, ô meu amiguinho Prefiro ter 30 com panela que dor rimando sozinho Me fez a parada aqui na pista Eu ganho 30 com o adversário e cê dor rimando com autista Aí é passamano na esperança Tá ligado, mano, agora cê joga futebol com duas crianças Me fez a parada, olha que cê se gaba Cê sabe que agora suas ideias sempre acabam Aí, mano, cê eu chego na levada Se cê faz amor pelo rap, sua foda tá maldada No rap, cê sabe que o rap, cê não faz direito Cê tá ligado, mano, pro rap é que desse jeito Aí, mano, cê tá ligado, mano, chegando o beat Cê sabe que o Rima e o São Gonçalo é taniquite Cê tá ligado, mano, no meu show Eu escutou o beat gemendo É que eu faço foda no flow Trago finalíssimo a família Da noite Dom Samurai Samurai, Dom Barulho que me preferiu a rima e o freestyle Meu mano, Dom Barulho, Samurai Samurai Dom Mão pro alto, Dom, família Só mão pro alto que me preferiu a rima e o freestyle Meu mano, Dom Lembrando que quem vota pra um, não vota pra outro Só mão pro alto, Samurai Tô com certeza Suave pra você Barulho que quer ver terceiro, André Um minutinho e meio que terminou, começa O que vocês querem ver? Sangue Se você roda a cultura é o porra, batalha do sangue O que vocês querem ver? Sangue Entenderam? Eles querem ver sangue aqui na brincageira Não querem ver um MC magro com o nariz igual a bananeira Entende essa parada? Eu tô falando, eu tô falando, eu tô gostando Te ensinando a fazer rir e você não tá capizando Falando de foda com rap, na moral, eu rumo puro Fando com rap, deixa o filho espelho te matar no futuro Ai, eu tô entendendo, eu sou inteligente Enquanto você tá fudido, eu te mato no presente Eu não mata no presente, eu não aturo Você deixa o filho e eu mate ele, determinador do futuro Caralho, que porra é essa? O coração cheguei a Tony O rap é tão avançado que já deve até ter neta Para de calar, meu mano, aqui sua casa cai O rap é tão avançado que minha mãe nem conhecia meu pai Ai, o rap é tão avançado que minha mãe nem conhecia meu pai Ai, o rap é tão avançado que minha mãe nem conhecia meu pai Ai, o rap é tão avançado que eu tô fazendo Como eu desmarro, agora minha galinha eu sempre estarei Você tá ligado, mano, que eu faço, mano Você é atleta do ano, você é atleta do ano E o bagulho é sério, mano, o que eu vou falando Você não exercita o físico, não é igual o anal que tá exercitando Nada a ver, não só fala disso, meu mano, tem a cavaça Olha a moral, olha a levada sim, que eu faço Porque o bagulho é doido e você é pipoca Falou de perda, olha só, meu mano Na moral, você é escroto Eu sou escroto, entendi, rapá Eu sou escroto e você não consegue rimar Você tá ligado, você falou de título Não fala disso não, você é uma fraca Tem a senso do ridículo Ai, olha só, você chegou até e falou de foda Meu mano, tá ligado, a rima já te incomoda Porque você tá ligado, você é escroto E nessa porra eu uso camisinha de força Só pra tá metendo um louco Terceiro round Aí vocês pediram Filho de uma puta aí, cara Desgraçado Ah, vocês entenderam, foda-se Forrada nele Forrada nele Fica aí com a mensagem Fica aí com a mensagem